Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cainan e eu represento a Team Combex. O pessoal sempre me pergunta onde adquirir os produtos da loja, que é a caneca, o logo, o meu rosto, as outras canecas aqui, a blusa, a camiseta. Eu vou pedir para o editor deixar o link aqui embaixo, o link da loja, que você pode adquirir a camiseta, a blusa, as canecas, a caneca de chope, logo logo tem os bolis, tem os bonés, enfim, vou deixar o link aqui, é só procurar lá, mandar mensagem que a gente vai abrir isso. Demorou? Até porque a gente manda pelos correios, vai chegar na sua casa, bonitinho, certinho. Fechou rapaziada? Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o filme O Milagre na Sela 7. Mas só, não comece a chorar, desde já, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like poderoso que nos ajuda muito, porque se está ligado, que é nóis. Mas antes de eu falar do filme, o editor, toca para mim. Rapaz, esse filme aí, eu vou te falar um negócio, viu? Levou muita gente, há várias lágrimas aí. O Milagre na Sela 7. Vamos falar desse filme. Esse filme que é um remake, turco, ele é o remake de um filme coreano, já tem mais ou menos 3, 4 remakes desse filme. O filme original coreano, ele fala de uma criança que foi violentada e morta, que é o dono de uma loja de quadrinhos que foi preso. Então ele é um pouquinho diferente desse filme que está na Netflix. Esse filme que está na Netflix, ele impactou bastante. Pela forma como a história foi contada, eu desafio você a assistir esse filme sem marejar seu olho, sem derrubar uma lágrima que seja, que não é possível. A história realmente é muito comovente, é muito emocionante. Vamos lá falar sobre o filme. Em suma, o filme consiste em contar a história do Memo, que é o protagonista. Ele tem uma deficiência intelectual. O Memo é pai, pai da ova. Ele mora com a ova e a avó dele. E assim, todo mundo sabe que o Memo é especial, o pessoal até que caçou a dele, crianças, adultos e tal. O Memo, ele quer dar um presente pra ova. A ova quer muito uma mochila, uma mochila X, uma mochila vermelha. Ele vai até trabalhar num festival que acontece lá, pra poder ter o dinheiro, que a mochila é meio cara. E uma criança vê que a ova quer comprar a mochila. Aí ela vai lá e pede pro pai dela comprar a mochila e o pai dela é um general. Eles compram a mochila na frente, o Memo fica muito triste e ele não consegue tirar esse pensamento, porque ele vê a ova triste. E nisso, logo após, o Memo reencontra essa menina que tá com a mochila e ela quer tirar um sarro do Memo, quer brincar com ele. E ela vai andando por entre umas pedras e tal e acaba ocorrendo um acidente. Ela morre e o Memo lembrou muito, muito, a espera de um milagre. Ele quer ajudar. Todo mundo acha que ele matou a criança. Que ele sabe que ele é inocente e ele até tenta argumentar, mas não adianta. Ele apanha, ele sofre muito. Ele foi forçado a assumir a autoria de um crime, coisa que ele nem tinha consciência disso. Então, o filme vive em torno disso. O Memo é acusado de um crime que ele não cometeu e ele passa aí maus caminhos pra tentar provar a sua inocência. O legal, legal, é que assim, ele conseguiu falar pra filha dele que ele era inocente do jeito dele. Foi legal de uma criança ser tão obstinada, obcecada em buscar a inocência do pai dela. Ela foi atrás de uma testemunha, ela achou. O problema é que ela não conseguiu fazer com que ele viesse e ajudá-la. Mas a insistência dela fez com que a professora, a avó, viessem acreditar nela. E a professora conseguiu conversar com o diretor da delegacia. O mais relevante no filme foi ver a relação incrível entre o Memo e a O. Acho que é a coisa que mais distoou do resto pra mim. Foi uma coisa, assim, muito linda de se ver. Tanto que é, assim, de se admirar a entrega do protagonista nesse personagem. Porque, no mínimo, 50% do sucesso desse filme em questão da atuação do protagonista. O nome dele é Aras Bulut e Nemli. Muito bom. Ele fez uma atuação de Oscar. A atuação da menina que faz a ova. A Nisa Sofia Axongur. Também é ótima, é excepcional. A relação entre os dois é muito profunda. Essa relação entre pai e filha. É realmente, assim, uma coisa muito bonita de se ver. Logo de início, o Memo, ele é muito... Ele cria uma empatia muito fácil com o público. A gente simpatiza com ele muito rápido. Então a gente torce pra ele que ele consiga... Se dá bem, não é o termo certo. Que ele consiga sair dessa situação na qual ele se meteu. Que, infelizmente, foi a da prisão. E você vê pelas situações pelas quais ele vai passando, sabendo que é injusto. Isso dói muito pro espectador, sabe? E eu achei isso muito, muito legal. A atuação do Aras. A interação dele com a Nisa. E como o Memo, ele conseguiu fazer com que todas as pessoas ao seu redor fossem também criando empatia com ele. Ele foi provando que ele é uma pessoa inocente, de coração, de alma. Todos os presos da célula 7 que tentaram matar ele, após saber o crime que ele supostamente havia cometido, todos se renderam a ele. Todos passaram a respeitá-los e amá-los como ser humano. E, enfim... Isso, pra mim, é o ponto alto do filme. Isso é a coisa mais linda que nos foi mostrado nesse filme. Além disso, o filme tem uma coisa que eu achei muito legal, que foi o plot. O plot do filme, ele me convenceu bastante. O filme, ele te vende a ideia o tempo todo que o Memo vai morrer. Você passa o filme todo aflito com a possibilidade do Memo morrer, porque ele não tem culpa. Então, você não quer que ele morra. Só que o filme te vende a ideia que ele vai morrer. Então, chega dado o momento do filme, você pensa, fudeu, ele morreu. Aí vem o plot e ele não morre. E, cara, beleza. O filme, ele denota que vai acontecer um milagre e você associa o milagre a uma coisa sobrenatural, uma intervenção divina, algo do tipo. Quando, na realidade, o milagre foi pessoas ditas criminosas, pessoas que são, entre aspas, ruins, que tiraram a vida de pessoas, que tiraram a coisa de pessoas, que roubaram, mataram. E essas mesmas pessoas foram as pessoas que aprenderam a respeitar, aprenderam a gostar, aprenderam a amar o Memo. E elas se propuseram a ajudar o próprio. Ajudar o próximo a amar o próximo e salvaram a vida do Memo. Então, acho que esse realmente... Esse foi o verdadeiro milagre. Acho que essa era a mensagem do diretor que ele queria passar com esse filme. Mas nem só de pontos positivos vive esse filme. Ele tem seus pontos negativos. Foi isso que, na minha opinião, fez com que o filme não fosse incrível, maravilhoso. Eu acho que ele tinha um potencial para ser enorme, ser um filme, para se tornar clássico, um filme de nota 10. Eu não sei se vocês tiverem essa mesma interpretação, se vocês pensaram dessa forma, mas eu acho que em alguns momentos ele tem alguns clichês que são repetitivos. Parece que o roteiro quer te forçar a sentir dó do Memo, a chorar toda hora. Sendo que a gente já estava simpatizado com o personagem. A gente já sente empatia por ele, a gente já torce por ele. Então, tem dois, três, quatro clichês ali que são desnecessários no roteiro, na trama. Mas isso não torna o filme ruim. Ele impede ele de ser melhor, o que é totalmente diferente. Sem contar que tem uma outra coisa que eu acho que seria muito viável. Vários momentos, o filme passa sobre a ótica da ova, da avó, da professora, do diretor, enfim. Passa sobre a ótica de qualquer personagem, menos da ótica do Memo. Cara, seria incrível, seria fabuloso o filme, em algum momento, ser da visão do que o Memo tem nas pessoas. O olhar dele, sabe? Eu acho que os diretores iam conseguir captar essa essência e colocar isso na tela de uma forma que não fosse uma sante. Isso seria incrível. E eu acho que isso ia ajudar ainda mais na imersão do personagem, ia enriquecer a obra, enfim. Aí você pensa, porra, mas talvez precisasse mais tempo de tela, ia precisar de umas três horas de filme. Não. Não ia precisar de tanto tempo de tela, não ia precisar de tanto tempo de filme. O diretor estava para isso, para saber enquadrar algumas determinadas situações no roteiro. E talvez ele não tenha tido a ideia de arriscar isso por medo, por achar que não cabia com a proposta do filme. Mas eu acho que não é uma coisa que ele poderia ter feito para engrandecer ainda mais essa obra que nos foi mostrada na Netflix. É uma obra muito boa, que poderia ter sido melhor. Mas, enfim, essa é a minha opinião sobre o Milagro Cancela 7. Não é trocadilha. Minha nota para o filme é 7. É isso aí, galera. Esse é o meu comentário de hoje. Agradeço demais para vocês que acompanham o nosso trabalho. Deixem aqui o seu like poderoso. Nos acompanhem nas nossas redes sociais. O editor vai colocar aqui o Face, o Twitter, o Instagram. Vai colocar o meu Instagram se você quiser me seguir. Eu sigo todo mundo de volta. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Me contem. Vamos dialogar. Eu gosto de dialogar com vocês. Eu gosto de diferentes opiniões. Diferentes pontos de vista. Porque ninguém é uma unanimidade. Ninguém está totalmente certo. Ninguém está totalmente errado. E eu gosto disso. Eu amo dialogar com vocês. De resto, rapaziada. Fiquem na paz, na igode. Amém. E é nóis. Tchau, 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 tchau